E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, vou fazer um teste, uns testes no cartucho do SD2SNES, vou testar os jogos que dão suporte pro chip MSU do cartucho, só o SD2SNES tem esse chip, né? E testar os jogos remasterizados, né? Pra ver se realmente a qualidade de som muda, se ficou bacana mesmo, né? Primeira vez que eu tô testando, que eu vou testar esses jogos. Ainda não tem muitos jogos que são remasterizados, né? Hoje eu tô contando com a ajuda do cameraman, né? Pode interagir com os vídeos também, vazio. Tá? Aqui. Vou começar com o Top Gear. Vamos ver se muda o som mesmo, né? Foda a diferença, hein? Nossa, é muito diferente. Vamos ver no avô. Nossa, dá muita diferença. Depois, põe a versão sem estar remasterizado. Nossa, achei que ia travar ali. Mas meio que não sei qual que é melhor, né? A antiga ou essa, né? Não, então... O clássico vai ser um clássico, né? Mas se quiser uma pegada diferente no jogo, né? Interessante, né? Porra, bicho! Que maneiro essa música, hein? Tirou uns boobôs. Ah, mãe, vem cá! Você viu? Tem uns boobôs, essa porra. Foi o cara que remixou a música e colocou dentro da RUM? Como é que funciona isso? É, então. Então, é que esse cartucho do SD2S mesmo, ele vem com um chip... E permite os caras trabalhar, entendeu? E colocar outros tipos de música dentro da RUM? Mas o cara tirou a obra original, então... É, não tem nada a rio. E colocou o que ele fez no jogo, né? Remix, no caso. É. Ah, ficou legal, fica diferente. A gente vai perceber que a RUM tem uns bugs loucos, né? Tá bem, tipo, tecno, né? Vou fazer outro teste agora. Contra RUM? É. Vou testar agora... Deixa eu ouvir o Rock'n'Roll Racing com vocal. Aí, é maneiro, hein, bicho? Tocar a Paranoide do Oz aí. A vocal do Black Sabbath. Tem Super Metroid remasterizado? Tem muito aí. Isso é interessante, né? Isso que eu entendo, né? Agora tá o Rock'n'Roll Racing mesmo, né? Tá foda, né? Puta, essa eu quero ver. É a versão do Black Sabbath. Isso é muito grosso. Faz tempo que eu não jogo essa coisa. Você tem que jogar no Luke mesmo, cara. Nossa. Nossa, com o vocal ficou maneiro, né, bicho? Quem que teve essa ideia de remasterizar? É o Rock'n'Roll Racing que faz esse trabalho hoje, como foi o nome dele. Mas é puta, é foda, né? O que é que esse chico tem que virar, né? Nossa, diverte, né, se eu jogar assim com uma trilha sonora, né? Nossa senhora, os caras... Act Raze, ele não remasterizou não, né, também. Deve ser também difícil fazer aquelas composições, né? Tem jogo que não dá, né? Vai ter que trazer uns músicos pra remasterizar no live. Tipo, Act Raze, ou... Castelvânia. Castelvânia, o cara começou um projeto, você acredita? Ah, mas deve ser muito difícil, hein? Tomara que o cara consiga fazer um trabalho bem sucedido, né? Vou fazer agora... O Rock'n'Roll Racing é fácil, porque é só substituir pelas músicas real, né? Vou pro teste. Caramba, os caras tem cada ideia, né? Eita. Bugou geral, essa porra aí. Instalou um vírus aí dentro do... Essa parte não tava esperada. Nossa senhora, deu um... No SD Card Found. Agora você ficou até com medo, né? Não, não. Deve ter acontecido alguma coisa no cartucho. O cartucho foi no Memoristic. E já até um ponto negativo, já, pra esse rapto. Você vê que o negócio é real, né, o review, né? Caralho. Isso aí não deu muito certo, não, hein? Eu tenho que apagar o firmware, ficar de novo. Pô, tava legal, né? Pô, esse Rock'n'Roll Racing aí, né? Fudeu, meu. Tá ligando no USB pra arrumar o... No lugar do bagulho. Por essa eu realmente não esperava, hein? B.S.X. Tipo, tem que copiar de novo, sim, não é? Pessoal que queria ver o jogatino aí, acabou sendo interrompido. Porque bugou o cartucho do SD2S Inês. A room do Rock'n'Roll Racing bugou essa merda e teve que copiar de novo, substituir o arquivo. Agora vamos ver outro jogo aí. O som remasterizado. Agora que não dê merda agora, né? Se der, pode queimar esse cartucho aí. Estamos gravando esse vídeo num Galaxy que tá quente pra caramba aqui. Quase explodindo, sei lá, né? Esses smartphones pra gravar eles... Super metade. Esquentam muito. E esse tá parecendo a mesma coisa, o som. Você percebeu a diferença? Percebi. Mão de cara. Sério? Uhum. Você conhece esse cartucho, mas... Começa até o fim. Ah, agora eu percebi isso no início. Parece que não tem nada a ver com a música do início. Ô, velho. Não tem nada a ver essa música que o cara fez. Ah, não. Hã? O que é que é isso? O cara tá achando que é filme? O último Metroid está em cajeto. Até a qualidade do... O Galaxy está em cajeto. Tempo, você acha que vai ser possível o cara mudar os gráficos do jogo? Não. Não, né? E já não, né? Mas mesmo que se mude, o Super Nintendo não ia suportar, né? Agora ficou da hora. Nossa, dá uma emoção diferente, né? Com essas músicas. Uma outra pegada pro jogo. A qualidade de CD, né? Acho que é até suportável, né? Se tiver que copiar o firmware de novo, não, né? Tipo, você vê que... Cara, sabe o que é o foda? Que o Super Firemecon tá rodando o jogo com uma qualidade de áudio que não era equivalente à da época, né? É, então. É isso que é o bacana desse filme. Mas o que mais impressiona é que o Firemecon era capaz de fazer isso, né? Você percebe isso? Se tivesse... Se os caras criassem um chip naquela época desse... Se na época eles tivessem feito o cartucho, sei lá, com um chip diferente, já dava pro Firemecon rodar com esse áudio aí. Como que é, né? Os anos passam, a tecnologia vai ficando uma cada vez melhor, né? Nossa, os caras fizeram um trabalho bem feio, né? O cara remasterizou todos os sons ainda, né? Até dos efeitos, né? Não só das músicas, né? Só que essas runes são enormes. Tipo, tem mais de 100 MB. Por causa do áudio, né? Na época também não tinha as memórias tão grandes, assim, tipo, compactado. Não dava pra colocar num cartucho isso, entendeu? O cartucho ficaria enorme, né? Se fosse fazer, né? Porque ele dá pra fazer isso por causa do memory stick. Entendeu? Por causa do cartão de memória. Essa música dos chefes também é clássica, né? Mas realmente tá muito encheio isso. Ah, ela vai começar um devagar, né? Já ia meter a boca já, sabia? Já ia xingar um monte. Não tava tocando a música. Deu um bug ali na Samus, né? Sério? Sério. Então, às vezes dá uns bugs, sabe? Pequeno, né? Mas dá, né? Olha o tiro dela. Repara no tiro. O tiro tá sumindo também. Você viu? Ah, se não estragar a continuidade do jogo, eu suportaria vulgar assim, sabe? Pelas músicas, entendeu? Cara, essa tá grossa, não fez ela deixar o cápsula cair. Ele, né? O ídolo. Tem mais um ainda, o som poluído. Tem um... O mega-man? Street Fighter eles não fizeram. Fizeram, fizeram. Não baixei. Mas você é burro, hein? Tudo. Nossa, essa aqui ainda, essa rum tá em PT-BR, cara. Nossa. Esse jogo tem uma filha sonora, filha da puta. Eu gosto da música do Storm Tornado. Esse negócio é muito foda. Isso eu vendi os meus. Eu tinha toda a coletânea do Mega Man. Eu vendi os três cartinhos, que era a cartinha original. Eu vendi os três. Três cartinhos. É um desgosto muito grande. Cara, eu queria ver a versão de Play 1 do Mega Man X3. Ah, mas pode... Você tem a de Play 1, hein? Não. Não, mas pode fazer um paralelo. Não, não. Para você paralelo. Mas como? Você tem Play 1 destravado? Tem dois. Nossa, eu sou um pouco mais pegado, né? Pô, vale a pena jogar isso mesmo. Ah, vale, né? Se bem que, olha, eu nunca consegui derrotar o Sigma sem o Hadouken. Não dá, meu. Ups, aquele chefe é difícil, hein? Já sabe que o jogo é fácil até o final, até se chegar no Sigma. E tem outra, tem que estar com os quatro sub-tanks. Agora o último teste é DK2. Não, QQC. Esse, para mim, foi um dos melhores jogos do Super Famicom. Eita, porra. Os caras tiraram o som logo. É, tem alguns defeitinhos aí. Nada é perfeito, né? Agora voltei. Vem um pouco, porque tá meio alto. É que pensa, se o cara for também, né? Deixei tudo. Mas então não tirasse o som original, né? Foi burro, né? Eu já gostei, porque a trilha sonora do Donkey Kong é poderosa, né? De todos, eu também, né? Jogos que tem a trilha sonora foda. Donkey Kong, ActRazer, Castlevania. Vai lembrando aí. Street Fighter. Rock'n'Roll Racing, é lógico. Tem os Rock'n'Bain, né? Os Rock'n'Bain, os três Rock'n'Bain. O que é o caralho, mano? Isso é foda, velho. Eu já tirei a sua hora. Donkey Kong 2, né? Eu gosto do dedo 3 também. O dedo 1 também. Você tá jogando bem casual, né? Você não pegou nenhum bônus, né? Eu quero passar por outra fase. Vou ver a outra luz, né? Você não tinha que ter copiado o Street Fighter, né? Opa, velho. A música do Billy Remix, tá. Eu gosto dessa música do DK2. Acho massa. Deixa eu passar até na hora que o carinha morre. Eu gosto dessa música da fase 2, né? Acho que é muito sexy. Nossa, o cara fez um trabalho de mestre, né? Se bem que ele pode ter pegado já de alguém que já tinha feito, né? É, então, eu fiquei falando que ele fez isso. Ele mesmo fez? Ele pegou desse cara aqui. Ah, é lógico, né? Porque daí ia dar muito trabalho, né? Não tirando o mérito do cara, né? Porque foi ele que teve essa ideia genial. É lógico, vai ter o pessoal que vai falar, né? É óbvio, né? É, ele tirou o clássico, mas é que é pra quem quer dar uma variada às vezes também, né? Sem sair muito do jogo, do que era o jogo, né? Porque você pode pensar, o cara pode colocar a música que ele quiser, de repente. Mas daí ia ficar sem graça, não ia combinar com o jogo, né? E aí, o cara pode colocar a música que ele quiser. Eu já vou arremessar. A fase 3 é a mesma da rua. Mas tem uns bugs esses mods né, esses hacks né, pequenos bugs né. Já pensou o Killer Stinks? Mix? Também era outro jogo que tinha a teia sonora foda né. Mas se a gente parar pra pensar, esse cartucho de USB to SMEs é fudido meu amigo. Nossa, era tão legal bater nesses bombadão né, ficar empurrando o peito. O cartucho é incrível, porque além dele rodar quase toda a biblioteca do Super Nintendo, ele roda a Zoom hackeada ainda, roda essa Zoom remasterizada ainda. Sabe, puta eu gostava dessa música, dessa fase também. Vamos ver, os cara mudou, mexeu legal. Muita gente não gostava dessas fases de água. Eu nunca fui muito fã. Ah, mas para pra pensar um Donkey Kong sem essas fases, não ia ser esquisito? Não. Faz parte. Faz parte. É anos 90 que não volta mais. Esse jogo teve um dos melhores final, eu acho, de videogame. cara, esse Donkey Kong foi o único Donkey Kong que eu só zerei quando era moleque. 3 eu zerei faz pouco tempo, 1 eu zerei, sempre estou zerando. Engraçado que é um dos meus preferidos, é o meu preferido, esse que é pior. Também não joguei. 3 eu joguei pra caralho. DK3 também é muito bom, tá vendo? Então é isso ai pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser o desbloqueio do Sega Saturn por software. que foi um desbloqueio que os caras descobriram no ano passado. É isso ai, um abraço pra todo mundo. Falou.